Como te manja Quando ci manja E como ci manja Como vi manja Quando vi manja Ci vola su nebuli Sin sapire I pichini provocati Sin insultanti indesati E pichini vannagati E pichini vannagati E la ragione qual è E che vi manja un pin Como vi manja E ai alla dura questa E come vi manja E che ci vuono fare? E come vi manja E ai ucina resta tante E come ci manja E quando ci manja Que voa a lima, é como o que a manja, é como o que a manja, que voa o que a noção, como o de raza e tudo em todo o coço. Os patrugadinhos, os patrugadinhos, os patrugadinhos, os patrugadinhos, os patrugadinhos, os patrugadinhos, e ornamentos éticos são gratuitos, os patrugadinhos são gratuitos. Os patrugadinhos nãoпа atendem-se nesse tempo. E você sabe Rosa Alone? E muita coisa, você conhece. Como 토 os artistas? E esse, como te manja a tudo, te manja pedreiro, cantando o que vira este coisa, não deixaste aqui para, e quando te manja, como te manja, como te manja, como te manja, como te manja, e quando te manja, como te manja, como te manja, como te manja, e quando te manja, como te manja, como te manja, como te manja, como te manja, e quando te manja, como te manja, como te manja, como te manja, e quando te manja, como te manja, como te manja, como te manja, e quando te manja, como te manja, como te manja, Sempre vi manca, sempre vi manca, é como vi manca, quando 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 vi manca. Eu escolho um api, eu escolho um milho, um sininho, que talvez ela se manca, se manca, andando a chamar a fer, nem pôria mais a cúcia, talvez não se manca. Eu não me esperava, eu é minha filha, eu todas são anos, eu é minha filha.